O que vem mudando no trabalho, no ecossistema da tecnologia em Santa Catarina? E na indústria, quais são as qualificações e habilidades cada vez mais importantes diante de tantas e rápidas transformações? Quais são os desafios para empresas e para as pessoas? Estes são os assuntos do programa Santa Inovação, que começa agora, aqui na TVAO. As transformações tecnológicas são cada vez mais velozes e impõem novas necessidades no mundo do trabalho. Estamos falando da indústria 4.0, de internet das coisas, computação em nuvem, cibersegurança, análise de dados, desenvolvimento de softwares, só para citar algumas áreas. No programa Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre qualificação, habilidades e novos conhecimentos para quem trabalha com inovações. E vamos saber que isso não é só para quem utiliza ou cria tecnologia de ponta. O mapa do trabalho 2022 a 2025 da Confederação Nacional da Indústria estima que 9,6 milhões de pessoas do setor no Brasil precisarão passar por qualificação. E para falar sobre o tema, o Santa Inovação recebe de maneira remota a Cristiane Ata, ela que é Red de Talentos da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, onde integra o grupo temático Mulheres da ACAT. É doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento no tema Liderança Feminina em Empresas de Base Tecnológica. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Santa Inovação, Cristiane. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente recebe também o Alex Kuhnen, ele que é coordenador de Educação 4.0 do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Santa Catarina, é mestre em Produção, especialista em Tecnologia e pesquisador sobre a Quarta Revolução Industrial. Muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Alex. Obrigado, agradeço o convite. É muito bom poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho de informação a respeito desse tema bastante interessante também. Obrigado. Então vamos começar já explicando um pouco desse contexto de mudanças aceleradas nas empresas, no ecossistema da tecnologia e nas indústrias, né? Para que as pessoas entendam também de uma forma assim como o trabalho vai se transformando. Qual que é o novo contexto aí, Cris? Vamos começar por você. Em que as pessoas trabalham ou vão trabalhar? Então, eu gosto muito do que o Fórum Econômico Mundial traz, que a maior parte das profissões do futuro, elas nem foram inventadas ainda. Então a gente vai acompanhando um pouco a tendência, mas é tudo muito rápido, né, Felipe? Principalmente quando a gente fala em tecnologia e inovação. Obviamente, quando a gente olha os trabalhos que são repetitivos, e aí o Alex vai poder me ajudar muito nesse sentido, a gente olha funções que são feitas de maneira repetitiva na indústria, elas obviamente vão tender a ser substituídas. A gente tem falado muito em inteligência artificial, mas assim, é estar, e acho que a Alex concorda, uma incógnita. A gente está trabalhando muito com essas novas tecnologias e muito também forte em soft skills, né? O que que essas pessoas que vão trabalhar no futuro vão ter que assimilar? A gente está falando muito em proatividade, em trabalho em equipe, mas ainda está, à medida que vai avançando e que novas tecnologias vão surgindo, a gente vai acompanhando isso e vendo, ao mesmo tempo, quais são essas profissões ditas do futuro, sabe, Felipe? Perfeito. E aí, Alex? Bacana, eu concordo sim, Cris. Eu vou na mesma linha e eu vou usar a mesma referência em relação ao Fórum Econômico Mundial, até de uma apresentação, um debate, um painel sobre educação, que foi realizado agora em março, com uma das primeiras reuniões presenciais aí pós-pandemia, né? E foi muito interessante a fala do gestor do LinkedIn, porque daí ele traz dados, né? Então, a gente fica assim naquela, vai mudar, vai mudar. E lá ele trouxe insights reais. Então, o que que ele apontou pra gente? No estudo que o LinkedIn fez, entre 2015 e 2021, eles pegaram a lista das competências necessárias pra determinados empregos, pra aqueles empregos que eram apresentados no LinkedIn. E o que eles identificaram é que, entre 2015 e 2021, 25% da lista de competências necessárias já foi alterada. Isso, então, já é uma constatação. Já mudou e já é verdade. As empresas, inclusive, já estão demandando isso, porque já é o que consta no LinkedIn. Só que o que é interessante é a projeção que eles colocam, que esse número tende a chegar a 50% até 2025. Ou seja, nós temos três anos. Em três anos, nós temos um incremento do dobro do que aconteceu entre 2015 e 2021. Então, de fato, né? É um novo panorama, e um panorama onde o digital se torna uma presença em qualquer lugar. A exemplo dessa entrevista que nós estamos fazendo aqui, assim também são os trabalhos, né? Sejam eles na indústria ou em qualquer outra área, certamente o digital vai fazer parte, cada vez mais, influenciando a forma com que a gente executa as nossas atividades. A gente vai falar das pessoas também, né? Que são peças fundamentais em todo esse processo de transformação, né? Esse novo cenário que é tão importante. E a gente quer saber de vocês também, Cris e Alex, por que as pessoas precisam se qualificar, trazer novos conhecimentos, né? Que aprendam a trabalhar nesse novo cenário, mas antes a gente vai acompanhar, então, alguns dados sobre essa necessidade de formar e encontrar talentos. Tecnologias que vêm sendo criadas estão cada vez mais presentes no trabalho, como essa máquina de corte a laser que obedece a comandos de um software, do Senai de Florianópolis. Essas inovações são parte de um mundo em constantes mudanças e de busca por talentos. Na indústria de Santa Catarina, quase 803 mil pessoas precisarão de qualificação até 2025, seja para atualização ou formação inicial. Os dados são do mapa do trabalho industrial, feito pelo Observatório Nacional da Indústria. É uma projeção feita para identificar as necessidades do setor. E outra pesquisa vem da ACAT. Ela aponta que, entre este ano e o próximo, serão abertas 12 mil vagas específicas da tecnologia. É um desafio para Santa Catarina. Bacana! Então, Cris, Então, sobre esse novo cenário que a gente citou antes de chamar a nossa reportagem, por que é importante que as pessoas aprendam, então, e tragam esses novos conhecimentos, essa qualificação? A gente fez uma pesquisa na ACAT e vocês fizeram referência a ela, 12 mil vagas são abertas em uma projeção muito conservadora. Quando a gente falou dessas 12 mil vagas, a gente está falando de vagas que estão diretamente relacionadas ao perfil tecnológico. E aí, quando a gente olha para essas vagas, a maior parte, quase 58%, são para desenvolvedores. Então, a gente já consegue mapear quem quer entrar no setor de tecnologia, ou quem quer se aprimorar, 58% das empresas responderam que essas vagas vão estar direcionadas ao perfil desenvolvedor. Então, a gente está falando do desenvolvedor, o full stack, o back-end, o front-end, o mobile. E aí, depois, vem outras funções demandadas, o cientista de dados, enfim. Mas essas são as mapeadas e para agora, sabe? A gente nem está falando de profissões do futuro aqui, não. A dor no setor de tecnologia, e não só em Santa Catarina, é uma dor no mundo. E aí, a gente tem um problema ali para poder gerenciar, porque a gente está perdendo talento, então precisa formar mais. E quem está se formando, as empresas estão enlouquecidas porque estão perdendo. Imagina, um desenvolvedor que a pandemia já mostrou que o cenário para trabalhar à distância virou uma realidade, o desenvolvedor pode morar em Floripa e ganhar em euro. E aí, como é que fica a concorrência com as empresas no Brasil? Então, são várias variáveis que a gente tem ali que vão cada vez mais fortalecendo essa dor que já está, assim, enorme no setor de tecnologia. Então, tem vagas, só que as pessoas precisam se qualificar, né, Felipe e Alex? Quando a gente olha a quantidade de pessoas, os 12 milhões lá que está na última pesquisa de desempregados, e a gente vê vagas sobrando no setor de tecnologia, o quanto para esse match dar certo, a qualificação é importante. É investir, olhar essas vagas, se interessar pelo setor de tecnologia e começar a entender, bom, esse setor também é para mim, porque ele tem vagas sobrando. A gente, às vezes, vê muito isso, né? Ah, mas o setor de tecnologia não é para mim, isso aí é só para quem é super gênio, né? Enfim, tem uma inteligência, claro. Como não? O setor de tecnologia é um setor que tem muita oportunidade, é a gente ir procurando e despertando jovens e ir procurando as formações para depois melhorar ainda mais o currículo para esse setor. Tem vaga, tem oportunidade. E a Cate já faz esse trabalho aí também, né, Cris? Sim, muito forte, Felipe. A gente tem falado numa jornada de formação para a tecnologia. Então, é preciso despertar as crianças para a tecnologia nas escolas, depois, aqueles jovens que já sabem que querem ir para o setor de tecnologia, por onde eles começam? Então, tem projetos que são os primeiros passos, Depois, tem projetos profissionalizantes, que a gente tem parcerias velhíssimas com o Senac, com o Senai, no Devin House, com o Senac, num programa chamado Jovem Programador. Então, a gente tem articulado muitas parcerias para formar esses talentos. Sempre observando essas etapas, porque a gente precisa formar essa rede aí, essa jornada. Se não desperta as crianças, depois, nesse funil, como é que tem pessoas para inserir no mercado de trabalho? Os profissionalizantes são projetos onde a gente já tem as pessoas que, depois de formadas, com uma carga horária um pouco maior, já podem ser contratadas pelas empresas. E, mais tarde, a gente vai se preocupar com aqueles projetos que são para a melhoria da formação, porque a tecnologia, a gente viu, ela é dinâmica. Constantemente, o profissional precisa se atualizar. E aí são as formações para essa melhoria dessa formação. Mas essa jornada, ter sempre em mente a jornada, para não ficar uma coisa pontual, aquele tiro que é só para hoje e acabou, não vai resolver o problema. Então, a gente tem vários parceiros atuando conosco e sempre pensando nessa jornada. E a indústria, Alex, como o profissional de tecnologia, indústria e tecnologia, elas andam praticamente juntas, né? Há muito tempo já, e hoje em dia, principalmente. E essa demanda por profissionais e talentos aqui em Santa Catarina, ela deve ser muito grande também, né, Alex? Daí como é que faz? O Senai também trabalha nesse processo aí? Com certeza, com certeza. Eu concordo com o que a Cris coloca, né? O desafio, ele é global, né? Ele não se limita à Santa Catarina ou ao Brasil, né? Ele está presente no mundo inteiro e, por força do digital, como auxílio de poder trabalhar remotamente, então ele faz com que a guerra por talentos, ela seja sem fronteiras, né? E, por conta disso, quando a gente olha para as indústrias, né, a gente percebe uma evolução muito forte, porque é natural que, dentro de uma quarta evolução industrial, onde traz consigo, né, a força do digital para dentro do processo produtivo industrial, você comece a mudar o perfil daquelas pessoas que estão trabalhando ali. E isso acontece, ou deveria acontecer, em partes, pelo próprio interesse do colaborador, mas também, sem dúvida alguma, por uma indução que as empresas fazem em relação ao programa de capacitação. Dentro do Senai, existe um programa nacional que a gente está trabalhando para levar o tema da indústria 4.0 para a sala de aula de maneira bastante presente. Então, no Brasil inteiro, nós vamos ter um investimento para montar 100 laboratórios de indústria 4.0, com alta tecnologia, nada a dever para qualquer outro país no mundo inteiro, então, com alta tecnologia à disposição dos nossos estudantes. Em Santa Catarina, em particular, desses 100 laboratórios do Brasil, nós poderíamos contar com 30 deles. Então, isso é uma definição, um posicionamento estratégico... 30% de todo o projeto nacional, até o momento, é de Santa Catarina. Então, é um investimento em reconhecimento ao perfil da indústria catarinense, é um entendimento de que esse caminho não tem mais retorno, é um caminho que a gente vai precisar saber desenvolver e desenvolver esses talentos, sejam aqueles que já estão dentro da empresa ou os novos talentos, inevitavelmente vai passar por essas tecnologias, como você bem colocou no início, Felipe. A gente vai ter que ensinar a questão da inteligência artificial, vamos ter que ensinar, internet das coisas, robótica colaborativa, entre outras tecnologias que vão cada vez mais estar presentes. Essas tecnologias não mandam um e-mail para a gente avisando, olha, a partir da semana que vem eu vou estar lá, daí você vai aprender a trabalhar comigo. Não, ela simplesmente vem, e a gente tem que estar constantemente, como a Cris colocou, se preparando. Não dá para esperar o dia da manhã, ah, próxima semana eu vou me capacitar. Não, eu acho que esse é um compromisso, se a gente quer continuar ativo dentro da nossa sociedade, como a sociedade do conhecimento, a gente cada vez mais vai ser demandado por ter esses conhecimentos à disposição para que a gente consiga cada vez mais contribuir para a nossa evolução como um todo. Perfeito. Só para complementar, Alex, me chamou a atenção essa questão do protagonismo da indústria aqui em Santa Catarina, 30% de todo esse projeto que vem sendo desenvolvido aqui no Estado, mas eu gostaria de saber se existe algum setor industrial, ou teixo, ou vestuário, metal mecânico, logística, que demanda mais essa questão da competência digital, Alex, ou é para ambos a mesma necessidade? A competência digital, ela é demandada de forma diferente de segmento para segmento. O que você tem, por exemplo, você citou o texto, o texto é extremamente representativo, é um dos setores mais representativos em emprego industrial em Santa Catarina, se não é o mais. O que é mais forte no digital? O que é demanda de digital, como a Cris falou, de ciência de dados, você vai muito para a moda. Então, quando você vai desenvolver uma nova coleção de moda, quando você quer, de repente, fazer o design dessa coleção, essas pessoas dentro do segmento já estão mais habituadas e consomem e demandam mais evolução em relação ao uso de dados. Uma outra característica que daí acaba permeando praticamente todos os segmentos, que você percebe a demanda por esse consumo dos dados em tomada de decisão, é em relação à área comercial. Então, você conseguir fazer projeção de demanda de mercado, você conseguir perceber perfil de consumo em determinada região do país ou do mundo, para que você consiga direcionar. Então, isso não vai para um segmento. Outros segmentos, como o metal mecânico, que você também sinalizou, tem desde muito tempo, desde a década de 80, os sistemas CAD. Então, você já tem o auxílio de desenvolvimento de peças, de novos componentes, usando computação gráfica, usando sistemas de apoio computacional. Então, esse segmento, por si, ele também traz, por característica até do próprio perfil de produto desenvolvido no metal mecânico, uma demanda em relação ao digital. Mas o que, independente do segmento, e não só do Brasil e no mundo, diferentes pesquisas apontam em relação ao nível de maturidade para a indústria 4.0, o grande desafio do mundo hoje é a conectividade. Porque até a terceira revolução, você tem máquinas e equipamentos que mal conversam entre si, e agora, na quarta revolução industrial, tudo é orientado a dados. Mas como é que eu faço para ter dados dessas máquinas e equipamentos que eu já tinha no meu processo produtivo? Então, a estratégia é como é que eu vou fazer o retrofit? Como é que eu vou fazer a minha máquina antiga, lá da década de 80, conversar com a minha internet? Como é que ela vai me mandar dados? Isso é possível. Então, são tipos de formações que a gente também está buscando entregar para os nossos estudantes. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa, Cristiane e Alex, aqui no nosso Santo Inovação, mas a gente volta no segundo bloco para falar mais sobre como formar talentos para essas novas tecnologias. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o programa Santo Inovação aqui pela TVAL. E, Cris, já quero começar esse segundo bloco perguntando por que é tão difícil formar pessoas para esses novos trabalhos, né? E não só falando aí de conhecimento técnico, mas também esse perfil necessário para essas vagas do chamado soft skills. Eu penso que o setor de tecnologia, ele parece uma coisa muito difícil para as pessoas, né? A gente fala aqui, full stack, blockchain, inteligência artificial, aquilo vai afastando as pessoas e elas não se sentem como pertencentes ou como pessoas profissionais que podem entrar. Então, imagina uma pessoa que não sabe nada, não circula, não entende nada desse jargão da tecnologia e a gente dizendo, ah, vai fazer uma formação full stack. Meu Deus, né? Então, a gente tem que dar um passo atrás. Por isso que eu falo, o quão importante é se plantar a sementezinha na cabeça das crianças, já começar a brincar ali com lógica, depois ela já sabe, nem sabe que aquilo é tecnologia, mas gostou daquela brincadeira, vai procurar alguma profissão que ela possa fazer aquilo. A gente tem que começar, né? Porque agora, querer colocar um monte de pessoas que ainda não estão no setor de tecnologia e dizer assim, faça uma formação com esses nomes bem esquisitos, é assustador, né, gente? E a pessoa está começando do zero. A gente, nos cursos que a gente tem a parceria, nós percebemos a inscrição de pessoas que estão pivotando a carreira, ou seja, elas estão numa determinada carreira tradicional e querem ir para a tecnologia. Mas a gente tem que trabalhar, porque essa pessoa já vem com uma linguagem, né? Algo que já está ali na sua formação. A gente tem que preparar essas pessoas, tanto para pivotar a carreira, quanto para se inserir no setor de tecnologia. Não é não, Alex? Concorda, Alex? Concordo, sem dúvida. E aí, só para incrementar esse caldo, né? Para ver o tamanho do desafio que a gente tem. Se hoje o mercado de desenvolvedores já é, é um mercado competitivo em relação a talentos, né, Cris, a dificuldade que é a gente localizar esses talentos, inevitavelmente, toda empresa ou toda indústria será uma indústria de software. Ou seja, aquilo que a gente olhava lá atrás, quando a gente começou a falar do tema de indústria 4.0 e falava-se sobre isso, você não tinha exemplos concretos. Eu recentemente vi uma apresentação de um case, posso citar aqui, porque é público, da empresa Instil, onde eles montaram uma fábrica de software dentro da fábrica. Então, você fabrica motor-serra, você fabrica esses equipamentos, mas parte do time que faz o desenvolvimento desses novos produtos ou das soluções intermediárias, agora, não tinha um desenvolvimento de software. Eu estive recentemente na Alemanha, visitando a Festo. A Festo me mostrou uma área, área estilo Google, porque, cara, é muito difícil, eu dependo, eu cada vez mais preciso de engenheiro de software dentro do meu time da fábrica. E aí, como é que eu consigo atrair, se uma empresa de software, né, Cris, que já é mais moderna e tal, já tem esse desafio, imagina você, enquanto fábrica, que tem toda aquela imagem de algo pesado, barulhento e tudo mais, como é que você vai se colocar no meio de uma empresa de software e dizer, não, não, trabalha na minha fábrica, né? Então, eles estão criando estratégias, porque, inevitavelmente, esse mundo é o mundo digital, esse é o mundo que vai estar orientado aos dados, vai estar orientado a usar sistemas digitais e a gente vai depender cada vez mais desse tipo de conhecimento em todos os segmentos, né? O principal que a gente está trazendo aqui é que não é uma migração para o setor de tecnologia, é que toda e qualquer empresa, a tecnologia, ela está transversal. A gente tem aí grandes varejos que estão fazendo a sua transformação digital, eu vi ali vagas de contratação de não sei quantas pessoas para a parte de tecnologia, que é um varejo, né? O Alex está trazendo para a gente a transformação digital da indústria, o próprio setor de tecnologia, que tem números, assim, super expressivos em Santa Catarina, a gente também precisando de profissionais. Então, assim, o que a gente precisa colocar aqui é que existem oportunidades, né? Para que as pessoas se capacitem, que tem oportunidade, mas para quem estiver preparado para elas. E acho que é um pouco esse diálogo que a gente precisa começar a ter com as pessoas que estão no mercado de trabalho. E não só para quem está no mercado de trabalho, até eu queria ressaltar que o Alex, desde o nosso começo da conversa aqui, lá desde o primeiro bloco, ele está com um fundo de tela ali, Travessia Indústria 4.0 para professores e alunos. E o quão importante, Alex, é trazer para a sala de aula, né? Debater esse tema de tecnologia, inovação, indústria 4.0. Como a Cris já ressaltou, pelo menos umas três vezes ali, a importância de desde a infância trazer esses assuntos para que desperte o interesse, né? E quando chega o momento certo, não fique tão complicado assim. Isso para a sala de aula também é importante, né? Então, para professores e alunos, quer dizer que já está em sala de aula o tema, né? Perfeito, correto, Filipe. A gente tem se dedicado bastante a esse desafio, né? Porque a nossa instituição, considerando o SESI e SENAI, a gente acaba atendendo a educação básica e a educação profissional e o ensino superior. Então, você vai pegar desde a infância até o pós-graduado. E como é que você ensina inteligência artificial em diferentes áreas do conhecimento, quer dizer, em diferentes momentos desse desenvolvimento de conhecimento? Ou como é que você ensina a questão da internet das coisas ou coisas assim? Então, a gente se debate muito sobre como levar e traduzir, como a Cris colocou, para não ficar um negócio intangível, assim, não, não, eu nem quero tocar nisso, que é muito complicado, né? Então, a gente fez já e tem feito alguns movimentos, né? Pegando, por exemplo, eu comentei antes a questão da conectividade. Essa é a dor do mundo em relação à indústria hoje. E o que a gente fez? A gente pegou um curso de eletromecânica. Esse é o cara que a gente tem por ano, em Santa Catarina, mais de dois mil alunos. E ele trabalha onde? Numa indústria. Ele trabalha na área de manutenção. Normalmente, esse é o responsável por dar manutenção nas máquinas e equipamentos. Originalmente, esse curso não previa, por exemplo, tratar o tema de conectividade com a internet das coisas. Nós criamos um elemento de aprendizagem, uma situação problema, onde o aluno vai num laboratório nosso que tem máquinas de usinagem convencional, de propósito. A gente escolheu esse tipo de recurso e ensina a esses alunos como é que ele faz um censureamento. Ele instala sensores para ler, por exemplo, a temperatura do motor. E aí, depois, ele aprende como é que ele conecta aquilo num gateway IoT. Esse nome pode ser complicado, mas dentro de casa, a gente tem um roteador de internet. Então, vamos supor que é o nosso roteador lá do nosso computador que vai levar esse dado para uma página na internet, que é uma plataforma IoT, mas que já está preparada para ele. E aí, ele percebe se está mais. Uma máquina assim, antiga, dá para conversar com a internet? E é assim que dá para fazer? Então, você começa a despertar nesse aluno a percepção de, cara, antes eu tinha que anotar no papel e aí eu consigo fazer isso tão rápido assim, eu vou fazer isso na minha empresa. Então, gradualmente, a gente vem com exemplos como esse e outros exemplos, levando esse tema para a sala de aula num sentido um pouco mais perto do dia a dia dele para ele poder refletir e pensar, olha, não é tão complicado, não é um negócio assim impossível e também muito menos é apenas para grandes empresas, todas elas têm condição. Então, é um debate diário nosso, dentro principalmente da área que eu coordeno de educação 4.0, de como que a gente pode traduzir tudo isso, esse mundo complexo como a Cris bem colocou, para algo que seja acessível para cada um desses estágios de formação que a gente está atendendo. assim como é na educação básica também, outros exemplos que acabam acontecendo para a gente conseguir já levar esses jovens para um despertar em relação ao mundo da tecnologia. Cris, deixa eu aproveitar você que você integra o grupo temático Mulheres da Cate e é uma mulher inserida também nesse mundo de tecnologia e inovação. Você acredita que para as mulheres buscarem esses novos conhecimentos, essa atualização é mais desafiadora ou elas naturalmente já correspondem mais a essas habilidades? É desafiador porque elas percebem, isso eu trago até da minha tese, né, Felipe? Elas acabam entendendo de alguma maneira que o setor de tecnologia não é para elas e essa barreira a gente tem que quebrar. Depois que quebra, elas têm muitas das soft skills que são importantes e são demandadas pelas empresas. O acolhimento, a empatia, enfim, isso as mulheres têm. Agora elas precisam entrar, elas precisam entrar nos cursos relacionados ao STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas não têm uma representatividade tão grande, elas ficam muito aquém em relação ao número de homens. E aí quando a gente vai ver, obviamente, quando se fala dos empreendedores e os fundadores de empresas de tecnologia, como isso é uma consequência da formação dessas áreas, acabam sendo mais homens empreendedores. A gente está aqui em Santa Catarina, dos 19 mil empreendedores, a gente está falando de 75% são homens. Então as mulheres precisam entrar e depois ali ter espaço, mas aí as pessoas precisam ouvir o nosso programa anterior, não ouvir? E a gente falou sobre liderança feminina na tecnologia. Eu queria pegar um gancho do Alex nessa questão da formação. é super importante porque a gente percebeu que as formações onde o aluno fica sozinho numa plataforma, o índice de evasão é muito alto. Então a gente privilegiou formadores onde tem esse mão na massa, esse explicar um conceito, esse falar do problema real de uma empresa e a partir dali desenvolver a solução, desenvolver o que é o conteúdo do curso. Isso é super importante para quem vai procurar uma formação relacionada à tecnologia, priorizar os cursos que tragam esse compartilhar de experiências de vida real, caso prático, mão na massa que a gente fala. E as formações que a gente fez parceria, todas elas têm esse importante ponto aí. Perfeito. E agora você aproveitou o gancho do Alex, eu vou aproveitar o seu gancho e a gente está indo para a reta final do programa, a gente tem mais uns dois minutos, dois minutos e meio para a gente encerrar. Já pode começar com você mesmo, Cris, já está nessa pegada. Quais programas a ACAT tem de formação? Como é que as pessoas podem acessá-los? E depois a gente vai ver também da parte do Senai para a gente encerrar o programa. Sempre que a gente tem uma parceria, uma turma aberta, nova, para ficar mais fácil, a gente divulga muito nas redes sociais, o LinkedIn da ACAT e no Instagram da ACAT. Mas as nossas grandes parcerias, lembra que eu falei para vocês daquela jornada de formação de talentos para tecnologia? Então a gente tem parcerias muito legais com um projeto chamado Prototipando a Quebrada, que é com pessoas de comunidade, porque esses projetos precisam ser inclusivos. Essas pessoas, a gente percebe que entrar no setor de tecnologia é uma grande oportunidade. Às vezes, uma menina sonha em ser youtuber, o menino sonha em ser jogador de futebol, e sonhar em estar na tecnologia é muito mais tangível, mas é um sonho mais fácil de ser realizado. Então isso a gente está despertando. projetos em parceria com o Padre Wilson Broco, que é o Pode Crer, a gente tem a FAPESC aportando recursos para nove instituições de ensino espalhadas, e esses cursos já estão acontecendo, espalhados pelo Estado, formarem pessoas. A parceria que eu comentei com vocês, com o Senai, com o Devin House, com o Senac, com o Jovem Programador, parcerias com a Google, com a Oracle, a gente está sempre articulando, a Cate não forma talentos, mas nós temos ali dentro da Vice-Presidência de Talentos, que é um pilar, é super importante da Cate na gestão do Iomani, essa formação de pessoas para a tecnologia para atender essa dor das empresas, a gente tem feito várias articulações com parceiros para formar. Então fiquem de olho nas redes sociais da Cate, sempre tem cursos lá e com vagas abertas, alguns gratuitos, alguns super facilitados, então a gente está, a gente precisa resolver juntos essa dor do setor de tecnologia. É só pesquisar por a Cate aí nas redes sociais que já vai ter... Exatamente, sempre tem as novidades lá. Perfeito. Alex, e no Senai, como é que as pessoas podem fazer para procurar e quais são os programas ativos aí nesse momento em Santa Catarina? Acho que tem, começando ali pelo que a Cris comentou, a parceria super bacana que a gente tem com a Cate, o Devin House, é um programa de muito sucesso, onde a gente está customizando a formação desses talentos de acordo com o perfil e a necessidade das empresas, então a empregabilidade é altíssima, isso é uma vantagem muito grande para quem está querendo fazer essa mudança de carreira, que é uma baita oportunidade, certamente. Via de regra, todos os nossos programas também estão amplamente divulgados nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Chamaria, de repente, a atenção, já que a gente está falando de Númer 4.0, quem quer ter um pouco mais de entendimento sobre isso, a gente tem um curso de curta duração, as pessoas podem acessá-lo rapidamente, que é um curso chamado Tecnologias 4.0 no contexto da indústria, então rapidamente você consegue entender que mundo é esse, do que a gente está falando tanto ou por que a gente está falando tanto sobre isso, então seria bacana, uma dica interessante para perceber e também comunicar que como a gente está trazendo tantos laboratórios assim 4.0, certamente todos os nossos cursos vão estar consumindo por parte dessas tecnologias, novas tecnologias, essencialmente aqueles mais ligados em relação ao campo de automação, de própria TI, muito desenvolvimento de sistemas hoje nos nossos cursos já tem envolvimento com a internet das coisas, então as nossas grades curriculares que acabam sendo formados em conjunto com a indústria estão plenamente sendo atualizadas e direcionadas para essas novas tecnologias, então todos os nossos cursos, seja curso técnico, seja de graduação, pós-graduação, certamente podem contribuir bastante para a formação das pessoas para esses talentos cada vez mais digitais. Perfeito, muito obrigado. Felipe, tem um último aqui que eu preciso mencionar, que ele era antes só de Blumenau, atendia a região de Blumenau, que é super famoso, que é o Entra 21, e agora ele virou um programa que é estadual e a gente também está super parceiro nele, então tem muita vaga, tem muita formação para o pessoal aproveitar e se inserir no setor de tecnologia. Continua como o Entra 21, a nomenclatura. Continua como o Entra 21. Muito obrigado, Cris, pela sua participação mais uma vez aqui no Santo Inovação. Imagina, é um prazer, eu sempre estou aqui com você, né, Felipe, ou com companhias super agradáveis, o Alex é uma pessoa super querida. Ótimo. Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço, Alex, muito obrigado também. Obrigado, prazer enorme, é uma satisfação poder reencontrar a Cris, mesmo que aqui virtualmente, né, Cris? Obrigado também, Felipe, a gente está à disposição, prazer sempre poder contribuir nessas jornadas de discussão sobre os desenvolvimentos dessas novas carreiras. Perfeito. E o Santo Inovação também está com as lentes abertas para vocês aqui sempre que precisarem. Então a gente falou hoje aqui sobre como formar talentos para as novas tecnologias e agradecemos a você também que nos acompanhou aqui pela TVA. Até o próximo programa Santo Inovação. Transcrição e Legendas Pedro Negri